Ô Magrão, coloca aqui uns 20 mil telões agora do nosso cenário, por favor. Essa imagem não roda ainda, não roda ainda. Candidatos a uma vaga de auxiliar de serviços gerais em Planaltina de Goiás, na região do entorno, denunciam que foram humilhados durante o teste físico. Eles foram obrigados a carregar saco de cimento de 50 quilos. Reportagem Narlaguer. Os aprovados num processo seletivo da Prefeitura de Planaltina de Goiás para o cargo temporário de auxiliar de serviços gerais levaram um susto quando souberam que teriam que fazer um teste físico bem diferente do que eles imaginavam. Fazer limpeza, essas coisas, serviços gerais, ou então varrer em algum, sei lá, organizar algum depósito, varrer, fazer alguma coisa. O edital diz que eles fariam uma prova prática, mas não especificou quais atividades. No teste, homens, mulheres e até idosos fazem a mesma prova. Precisam carregar um saco de cimento de 50 quilos e transportar areia em um carrinho de mão de um lugar para o outro. Tudo é cronometrado. Essa mulher não aguentou o peso do cimento e caiu no chão. Ela caiu, ela se viu mancando com o cimento, mancando com a pele. Porque disse que tinha se machucado com o saco de cimento. O teste seu é igual de todo mundo? Uai, deve ser, né? Eu não sei, porque eu não conversei com ninguém. Eu vou conversar com o moço lá dentro agora. Mas e se for? Se for, eu desisto, é que eu não carrego. Se eu tento, se eu não der conta, não tem problema nenhum. Segundo os concorrentes, eles não tiveram como se preparar para esse tipo de prova. Eles reclamam que durante os exercícios não tiveram nenhum tipo de acompanhamento médico ou de um profissional de educação física. Jessica disse que viu muita gente desistindo da prova, inclusive uma grávida. Ele falou, pois é, mas para você deixar de fazer o teste, você precisa comprovar que você está realmente grávida. Ela falou, moça, mas eu não quero. Aí ele falou, então pode ir embora que você está desclassificada. Na prova escrita, mil e trinta e uma pessoas foram habilitadas, mas só as duzentas e oitenta que passarem vão ocupar as vagas. Francisco é membro da comissão do concurso e acha que com a prova prática não há nada de errado. Estava previsto que teria uma prova de esforço. Essa é a questão de colocar o cimento, porque ele é macio. Eu poderia colocar uma pedra de meio fio de cinquenta quilos, que é como a gente trabalha aí na rua. Em média, cinquenta quilos. Tem pedra de oitenta quilos, pedra de vinte quilos, dez quilos. E eles vão trabalhar com isso. Quem fez o teste reclamou e não achou justa a maneira como ele foi aplicado. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Eu acho que isso é serviço para homem. Muito humilhante. Isso não é serviço para mulher. É muita cara de pau desse camarada que aplicou esse teste aí, né? Prepara ele aí de novo, por favor, Odinardo Viana. Pelo amor de Deus. Prepara a fala dele de novo. Quando estiver no ponto, você me avisa. Por favor. Por favor. Eu nunca vi isso. Eu tinha que botar ele para carregar, não é? Esse cimento aí nas costas. Mostra a imagem lá, filhão. Mostra a imagem lá. Olha aí. Olha a senhora caindo. Um teste para serviços gerais em Planaltina de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. Sem nenhum tipo de acompanhamento de ninguém. De ninguém. Essa senhora ali que caiu no chão e tantas outras que fizeram esse teste aí, né? Foram selecionados, passaram na prova primeiro e partiram para o teste físico. Poderiam sair aí direto para um hospital internadas. Internadas. Olha só, o rapazinho tem dificuldade, cara. Aí o cara diz que está tudo bem. Que poderia ter sido muito pior. Mostra esse cara de pau aí de novo. Mostra aí. Estava previsto que teria uma prova de esforço. Essa é a questão de colocar o cimento, porque ele é macio. Eu poderia colocar uma pedra de meio fio de 50 quilos, que é como a gente trabalha aí na rua. Em média, 50 quilos. Tem pedra de 80 quilos, pedra de 20 quilos, 10 quilos. E eles vão trabalhar com isso. Quem fez o teste reclamou e não achou justa a maneira.